Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar Sua voz supera tudo Preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai catear Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O brilho da madrugada já surrou meu corpo Nessa vida quase fiquei louco Saudade é pouco e vai queimando ao soco O coração Sozinho na madrugada já tem que ir com a morte Fala aí pro meu Deus porque não manda a morte Sem esse amor nada mais importa Essa vida pede a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre me perdoa Por isso vou perdoar O brilho da madrugada já surrou meu corpo Nessa vida quase fiquei louco Saudade é pouco e vai queimando ao soco O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus porque não manda a morte Sem esse amor nada mais importa A vida pede a razão O brilho da madrugada já surrou meu corpo Nessa vida quase fiquei louco Saudade é pouco e vai queimando ao soco O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus porque não manda a morte Sem esse amor nada mais importa A vida pede a razão A vida pede a razão